Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Clínica OrtoCenter. Hoje o tema é alongamento. Para muitos é um tema muito simples, mas vamos explicar tudo direitinho para vocês. Então vamos lá. Alongamento. O que é alongamento? É um exercício utilizado para treinar a flexibilidade muscular, ou seja, para mantê-la ou desenvolvê-la. Não importa qual tipo de atividade você faça, seja simples ou uma atividade complexa, de alto rendimento físico. Ela é de suma importância. Benefícios para o nosso corpo devido ao alongamento. Número 1. Previne lesões musculares, aumenta a flexibilidade, desenvolve a consciência corporal, relaxa e reduz as tensões musculares. Qualquer pessoa pode fazer alongamento? Sim, qualquer pessoa pode fazer alongamento. De qualquer idade, desde criança até o idoso. Então vamos lá. Vou explicar para vocês dois tipos de alongamentos básicos. Alongamento número 1. O ativo. O próprio aluno pode executar, sem auxílio de nenhum outro profissional ajudando. O 2. É o passivo. Esses são feitos com a ajuda de elementos externos, ou seja, elástico, colega, fisioterapeuta. Agora eu vou mostrar para vocês alongamentos ativos. Alongamentos ativos. Vou mostrar 3 alongamentos de membros superiores e 3 alongamentos de membros inferiores. Eu convidei uma colega de trabalho para me ajudar. Vamos lá. Vou começar como membro superior. Vou alongar os flexores. O que são? São essas musculaturas. Isso previne lesão de tendinite e epicondilite, devido à digitação. É muito simples. Venha comigo. Você apoia até a parede, estica os dedinhos, alonga o cotovelo, alonga os seus dedinhos. Você vai manter essa posição por 20 segundos. Vai repetir isso 4 vezes. Ou seja, 20 segundos por 4 vezes. Existe outro alongamento. Punho na parede, como ela está fazendo. Vamos trabalhar agora o epicondilite lateral. Também muito utilizado para quem trabalha computador, bancário, dentista. Então eu apoio aqui o punho na parede, dedinho colado. Mesma coisa. 20 segundos. Conto isso 4 vezes. Então 4 vezes de 20 segundos. Outro exercício. Vamos alongar agora a musculatura peitoral. Então eu ponho meu braço lateral à parede. E vou girar no meu eixo, como ela está fazendo. Então eu giro para o lado externo. Ok. Alonguei meus flexores, meu bíceps e meu peitoral. Seguro isso por 20 segundos 4 vezes. Esses são exercícios básicos e que te ajudam muito no seu dia a dia. Membro superior. Agora vamos trabalhar o membro inferior. Primeiro exercício. Panturrilha. Então eu vou virar de costas para vocês só um momento. Apoiei as duas mãos à parede. Meu pé para trás. Sempre esticado. A perna da frente. Você consegue filmar para mim? A perna da frente está flexionada. Eu vou alongar essa musculatura. Ou seja, a panturrilha do meu paciente. Mesma coisa. Não tiro o calcanhar do chão. Mantenho ele fixado. 20 segundos. 4 vezes. Então eu estou alongando a minha panturrilha. Outro exercício. De membro inferior. Nós vamos pegar a ponta do pé. Segurar e trazer para frente. Ou seja, vou mostrar na minha amiga. Ela puxou. Eu estou alongando essa musculatura. Uma coisa muito importante. Eu tenho que manter sempre minha coluna reta. Eu não posso fletir. Eu não posso sobrecarregar a minha lombar. Eu quero manter essa coluna sempre ereta. Então eu trabalho a parte anterior da coxa. E mais um exercício para a gente finalizar. Vamos usar a maca aqui ao lado. Vamos fazer um exercício de parte posterior de coxa. Ela vai sentar aqui. Importante. Coluna sempre ereta. Retinha. Então eu vou passar na frente de vocês para cá. Ela vai fletir os pés. E vai trazer o corpo para frente. Eu estou alongando a parte posterior de coxa. Então eu estou mostrando para vocês. 3 exercícios de membros superiores. E 3 membros inferiores. Que são básicos e muito importantes no seu dia a dia. Agora tem uma coisa muito importante. Esses exercícios devem ser executados. Sempre após atividade física. E isso é o questionamento maior hoje que existe. Por que disso? Porque quando você faz um alongamento antes da atividade física. Você perde potência muscular. E diminui a qualidade da força muscular. Entendeu? Então alongamento sempre após atividade física. Muito obrigado. Queria agradecer a vocês por mais essa presença. Aí junto a gente. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida ou informação. No site da Clean Cortocenter. Telefone ou no nosso Face. Um abraço e boa noite. Um abraço e boa noite.